Olá pessoal, está começando mais um programa pré-ENEM 2022, para você que está se preparando para a prova do ENEM ou também para alguma prova de vestibular, alguma faculdade, universidade também e também você que gosta de conhecimento, gosta de relembrar os conceitos, os conteúdos ou gosta, tem afinidade por uma matéria, um assunto em específico, então sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de hoje, aula de biologia, na área das ciências, a natureza e suas tecnologias. Eu me chamo Helenise Pereira, sou uma mulher negra, cabelos crespos, escuros, castanhos escuros, eles são de tamanho médio, eu estou vestindo uma camiseta do pré-ENEM e também calça jeans. Bom, nós estamos na aula de número 27 e a aula de hoje, o tema é a origem das espécies. Simbora então, pessoal, partiu passar, hein? Bom, a origem das espécies. Vocês já se perguntaram, gente, como que surgem as espécies? Porque muitas espécies já foram extintas, viveram aqui no nosso planeta e hoje em dia não vivem mais. E também, a cada dia, a cada semana, mês, ano, a ciência descobre algumas espécies novas, espécies diferentes. Então, como que surgem essas espécies? Bom, Charles Darwin, ele foi um importante naturalista que ficou conhecido por sua teoria sobre a evolução das espécies, certo? Tá, até aí ok. Então, ele ficou conhecido mais ainda lá quando ele publicou o seu livro A Origem das Espécies. O Darwin, ele explicou seus estudos através do livro, os quais são fundamentadas em dois pontos principais. Então, a teoria da evolução, ela é fundamentada em dois pontos, que são esses. Na ancestralidade comum, aqui nós temos uma árvore filogenética. Então, o que diz isso? Que todos os seres vivos, eles são aparentados, têm ancestrais em comum. Então, e também o ponto sobre a seleção natural. Onde o ser vivo é selecionado pelo meio ambiente de acordo com a sua característica. E essa característica, ela pode ser positiva, negativa ou neutra, né? Se essa característica for positiva em relação ao meio ambiente em que ele vive, essa característica, então, vai fazer com que ele seja adaptado a esse meio. E o que vai acontecer? A consequência disso. Ele vai viver mais, vai se reproduzir mais e vai aumentar em frequência naquele ambiente. Então, ele vai ter um sucesso naquele ambiente. Isso se chama seleção natural. Lembrando que é num determinado tempo, né? Que conforme o meio ambiente muda, também as espécies, elas vão se transformando. O meio ambiente, terra e vida evoluem juntas. Tá. A teoria da evolução das espécies, então, apesar de ter trazido explicações importantes de como novas espécies surgem em nosso planeta, apresentava algumas lacunas, né? Que precisavam ser preenchidas. Então, quais eram essas lacunas, né? Darwin não sabia, por exemplo, como a variabilidade, como as diferenças, como as características diferenciadas, né? Surgiam em uma população. E, tampouco, ele também não sabia, como as características eram passadas de uma geração para a outra. Então, né? Convenhamos, lá naquela época, lá em 1850, 60, então, a ciência, ela ainda engatinhava nesse sentido, né? Então, Darwin também não tinha os recursos necessários, a tecnologia necessária para descobrir sobre variabilidade, sobre as características que a gente já, lendo assim por cima, a gente vê que é a genética que vai nos trazer essas respostas, né? Então, lá naquela época, ainda não tinha tecnologia também necessária para comprovar, para perceber essas características, essa situação, para fazer esses estudos. Então, né, passando o tempo, a tecnologia foi avançando, a ciência foi avançando, surgiu, então, o neodarwinismo, o novo darwinismo. Então, o que seria o neodarwinismo? O neonarwinismo, de novo, para ficar bem focado na mente, é uma teoria baseada na teoria da evolução. Ela tem por base a teoria da evolução de Darwin. Só que ela é acrescida de alguns conhecimentos científicos, né? Que a ciência, ela vai sempre se renovando, a gente vai sempre colocando conhecimentos em cima de conhecimentos. Então, o que essa teoria considera, né? Considera, além da seleção natural, da teoria da evolução lá, que outros fatores evolutivos agem sobre as espécies, tá, professora? Quais fatores evolutivos vão atuar, então, nas espécies? Vão atuar os fatores mutação, recombinação, né, genética, migração e deriva genética. É isso aqui que nós vamos falar um pouquinho mais a respeito hoje, nessa aula. Então, aqui, né, a seleção natural, então, da teoria da evolução de Charles Darwin. Então, aqui, né, foi acrescido alguns conhecimentos e, então, foi sintetizado na teoria sintética da evolução, que é o neodarwinismo. Então, foi acrescida a biologia celular, filogenia, anatomia comparada, bioquímica, muito importante também, né, genética, principalmente, e também o estudo dos fósseis. As mutações e a recombinação genética, elas tendem a aumentar a variação genética entre os indivíduos, né, então, elas são as grandes culpadas, né, entre aspas, da variação genética, a variação das características, a variabilidade dos indivíduos, tá? Então, a culpa é das mutações e da recombinação, principalmente, né? E a seleção natural, ela atua selecionando essas variações que garantem maior chance de sobrevivência para o organismo em questão, certo? Então, a seleção natural, como eu disse anteriormente, ela vai selecionar, né, como o nome diz, as características, então, que são positivas em relação àquele ambiente que a espécie vive naquele determinado tempo. Falando um pouquinho mais sobre mutação. Só para relembrar, gente, o que é mutação, então? É uma alteração no material genético que ocorre de maneira aleatória e repentina nos indivíduos. Todos os indivíduos, todos os seres vivos, tá, gente? Se possui DNA, pode ter mutações. Então, a mutação é uma fonte primária de variabilidade genética. As mutações também, elas ocorrem de maneira espontânea, gente, ao acaso. Mas podem também ser provocadas pela ação de agentes mutagênicos, agentes químicos, físicos e também biológicos. Elas não ocorrem de forma, como forma, né? De adaptar um indivíduo ao ambiente. Como dizia Lamarck, né? O ambiente que vive. Então, essas mutações, elas ocorrem ao acaso. E, como eu falei, o ambiente que vai selecionar se ela é positiva ou não. Ou é negativa. Não é que vai acontecer algo para que o ser vivo se adapte àquele meio que ele vive. Não. O ser vivo, ele vai criar uma característica para melhorar a sua sobrevivência naquele ambiente. Não. Não é nada para, 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 com uma finalidade específica. É ao acaso. E aí, se rolar, rolou. Como a gente diz, né? Corriqueiramente. Bom. As mutações não ocorrem como forma de adaptar o indivíduo ao ambiente em que vive. Como eu falei agora. Ela não vai ser para adaptar. E sim para ao acaso. Fica bem focado nisso. Gente, isso é muito importante. Lembrem bem. Ela pode ser também negativa, positiva ou neutra. Como eu também já disse, vai depender do ambiente, pela seleção natural. Então, ficou bem claro as mutações? Ficou bem claro, gente? Vamos para a recombinação genética? Então, a recombinação genética, ela também vai aumentar essa variabilidade. Essas diferenças, diferenciações todas nos indivíduos. Só que, só que, a recombinação genética é um rearranjo dos genes já existentes em uma população. Diferente da mutação, né, gente? Na mutação, novos alelos são formados. Na recombinação genética, são os mesmos alelos, só que eles são trocados. Eles são recombinados. A recombinação genética, ela está presente no crossing over, que ocorre lá na prófase 1 da meiose e na fusão de gametas, lá na fecundação. Tá? Então, aqui, um exemplo, né, no crossing over, os genes, os cromossomos trocando partes. Então, recombinação genética. E aqui, então, nós temos a deriva genética, que é uma mudança nas frequências alélicas de uma geração para a outra, que ocorre devido a eventos aleatórios, ao acaso, como resultado do próprio, né? Resultado do acaso. Então, nessa situação, os genes passados para as próximas gerações, nesse caso, não são aqueles que conferem maior sucesso adaptativo, né? Não é através da adaptação. E sim, gente, através do acaso mesmo, né? Através, a gente brinca, né, costuma brincar, da sorte dos indivíduos. Por exemplo, uma floresta, tem uma queimada. Muitos deles são mortos, né? E só alguns sobrevivem, alguns indivíduos. Então, esses indivíduos que sobreviveram através do acaso, né? Por ser o acaso que eles tiveram sobrevivido, então, os genes desses sobreviventes vão passar para as próximas gerações. Então, a deriva genética, ela não atua também para produzir as adaptações. É mais o acaso e também a sorte dos sobreviventes de tal catástrofe ecológica, por exemplo. Então, aqui na imagem, a gente pode ver um exemplo. Tem lá uma população de besourinhos, né? Então, ocorre um evento, né? Então, alguns só sobrevivem, por exemplo, esse grupo aqui. Então, esse grupo aqui que vai passar os seus genes para a descendência, certo? Então, vai aumentar a nefrequência. Então, dentro da deriva genética, nós temos o efeito gargalo e também o efeito fundador, que são dois casos da deriva, né? O efeito gargalo, ele vai acontecer quando fatores ambientais levam a repentina redução do tamanho da população e o efeito fundador, ele ocorre quando uma população pequena coloniza uma nova área. A deriva genética, gente, diferentemente dos outros fatores estudados, ao invés de aumentar, ela acaba diminuindo essa variabilidade genética. Agora, vamos ver um pouquinho da origem das espécies. Deixa eu tomar só um golinho de água. Então, o que é essa origem das espécies? É um processo de divisão de uma espécie ancestral, que veio antes, em duas espécies descendentes isoladas reprodutivamente uma da outra. Tá, gente? Outro conceito referente à origem das espécies é que é um processo de formação de novas espécies de seres vivos. Importantíssimo, gente, foca aqui no terceiro tópico. O isolamento reprodutivo é o fator determinante para a origem de uma nova espécie. Então, esse terceiro tópico é muito importante nessa questão. Então, olha ali na imagem um exemplo, temos aqui uma espécie ancestral de borboleta, uma lepidópia. Então, nós vemos essa diferenciação, essa origem de novas espécies. então surgiu uma espécie aqui, surgiu uma espécie ali e consequentemente essas espécies não vão cruzar entre si. Beleza? Existem três modelos principais de especiação, que é a especiação alopátrica, parapátrica e simpátrica. Vamos ver sobre elas. Alopátrica. ela vai se basear na formação de novas espécies em populações geograficamente isoladas. Então, isso que a gente tem que ter em mente, dica, alopátrica geograficamente isolada. É isso. Não tem mais churumelas, é isso. Esse isolamento geográfico entre populações de uma espécie pode ocorrer por eventos de vicariância ou de dispersão. Então, aqui um exemplo. Essa espécie também de bisorinhos foram geograficamente isoladas. O que é isso geograficamente isoladas? Pode acontecer de passar um rio no meio lá onde a população vive ou o surgimento de uma cordilheira ou algo geograficamente que vai separar essa população. Então, a população, por exemplo, aqui de cima vai se reproduzir entre si e a de baixo vai se reproduzir entre si. A de baixo, os dois grupos, esse aqui e esse aqui separadamente. Então, conforme vão se passando as gerações, vão se formando novas espécies. E depois, mesmo que se juntar de novo essas espécies, elas não vão se cruzar entre si. Porque houve a especiação. Uma especiação alopátrica. A especiação vicariante, ela vai ocorrer quando a população ancestral é dividida em duas ou mais áreas, tá, gente? E vai surgir uma barreira efetiva entre as subpopulações isoladas. Como eu disse, o surgimento das cordilheiras, por exemplo. Depois, nós temos a especiação peripátrica. Ó, peripátrica. Lembrem que peri vem do grego ao redor, em torno. Então, isso também pode ser chamado de efeito fundador. Então, o que que essa especiação aí ao redor, em torno, né, a peripátrica, como é que funciona isso aí? Vai acontecer, gente, é através de uma dispersão. Ali tem uns indivíduos na população, né, então, vai se formar uma colônia periférica, em torno, ao redor, a partir da população original. E após várias gerações, surge ele, o isolamento reprodutivo e a posterior especiação. Nesse tipo de especiação, então, os indivíduos se dispersam, né, é como se fosse, a gente costuma dizer, o óleo e a água, né, eles vão se separar, vão se dispersar, vão se separar, e estabelecem, vão lá numa área ainda não habitada, vão lá pegar toda a área para eles. Então, vão sofrer mutações e se diferenciar da população ancestral. Na Parapátrica, não precisa ter um isolamento geográfico, né, pode ter uma área única com diferentes habitats. Então, por exemplo, aqui, a gente, nessa imagem, é o mesmo habitat, né, a mesma área. Então, essa espécie de gramínea aqui, ó, ela se diferenciou. Por exemplo, houve a floração de, nessa espécie aqui, nesse grupo, num tempo diferente desse. Então, esse grupo aqui, ele está vivendo, ó, numa parte que o solo tem resíduos minérios, contaminados. e aqui, esse grupo não tem contaminação. Então, houve essa diferenciação, elas não vão conseguir cruzar entre si e vai haver uma posterior especiação. Então, na próxima. A próxima é simpátrica. Enquanto vocês vão ver na imagem, eu vou tomar um pouquinho d'água. Peraí. Aqui também não envolve o isolamento geográfico, gente. Então, essas duas espécies, essas duas populações da mesma espécie, não vai haver o cruzamento entre elas, né? Ocorre uma barreira biológica. Acontece uma mutação lá no gene da população que elas decidem não cruzar com outro grupo. Não, que vai impedir o intercruzamento. Assim, de modo abrupto, vai haver, então, o surgimento de novas espécies. Questões do Enem. Agora chegou a hora da verdade. Vamos ver se você pegou a aula de hoje. Enem 2021. Bem recente, gente. uma população, momento A, vamos ver ali na imagem, esse momento aqui, sofre isolamento em duas subpopulações, que é o momento B. Sofreu isolamento em duas subpopulações. Por um fator de isolamento, que está representado aqui pela letra I. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, que é o momento C. Diferenciaram-se. Representados na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento, agora desapareceu o fator de isolamento, o fator de isolamento I. pode levar no momento D, que é esse momento aqui, a situações D1 e D2. E aqui é a linha de tempo, que é tudo através de tempo. A representação indica que no momento D na situação, letra A, D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Gente, está tudo juntinho, não houve um novo fator, então está incorreto. Letra B, D1 existe uma única população distribuída em gradiente? Não, está bem separado, não existe gradiente aqui, está bem separado. Então, está incorreto. Letra C, D1 ocorre em duas populações separadas por isolamento reprodutivo? Será, a gente olha ali na D1, está bem separado? Está bem separado, né? Então, se está bem separado as espécies aqui, então não ocorre cruzamento, lembra? Tá, então essa aqui é uma boa pedida, vamos ver as outras. Letra D, D2 coexiste em duas populações com características fenotípicas distintas, diferentes? Não, né? Bem parecido, então está incorreto. D2, a letra E, né? D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A. Ó, aqui está representado por uma corzinha mais clara, mas a letra A está branco, né? Então, as características fenotípicas são diferentes. Então, a letra E está incorreta também. Ficou, então, a resposta certa a letra C. Então, quem acertou, parabéns. Gente, desculpa aí por no meio do caminho eu tomar uma água, dar uma sucida, mas é isso aí, inverno gaúcho é isso aí mesmo, né, gente? Então, vamos embora, o importante é não parar, não desistir, tá, gente? Continuem estudando e contem com a gente para ajudar nesse processo. Espero ter ajudado, um beijo e forte abraço.